É o Chaver Essa que eu tô mandando e quem não gosta eu só lamento Esse som é diferente vai ser o hit do momento Eu quero ver geral dançando e se mexendo Eu quero ver geral, dançando e se mexendo Todo mundo para de nada, no PT do Lego Todo mundo para de nada, no PT do Lego Tengo Lego, Tengo Lego, Tengo Lego Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo O meu cheque não minta Essa aqui eu tô mandando Ninguém não gosta, eu só lamento Esse som é diferente, vai ser o hit do momento Eu quero ver geral, dançando e se mexendo Eu quero ver geral, dançando e se mexendo Todo mundo para de nada, no pente do lego Tem todo mundo para de nada, no pente do lego Tem todo mundo para de nada Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Tu empinou, ele bem Fica de 4 e ele bem Respira fundo, garota Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em entrar Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Tu empinou, ele bem Fica de 4 e ele bem Tu empinou, ele bem Fica de 4 e ele bem É o chefe Eu bem que te avisei, quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Tu empinou, ele bem Fica de 4 e ele bem Tu empinou, ele bem Fica de 4 e ele bem Respira fundo, ele bem Fica de 4 e ele bem Tu empinou, ele bem Fica de 4 e ele bem Pulei na Bahia pra quebrar as casas de show Sou predileto delas, conhecido Norte e Sul Hoje é fogo na pare, o chefe de patrocina Duida, duida pra sentar no decor da minha pontua Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amargo De 4 Eu jogo o rabo sequência de tom, toma, sequência de vá para um rabo De quatro eu jogo rabos, de quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma, sequência de vá, pô, vá É o chefe Aonde é tudo é tarde Malorífico, divulgações XLCDs Pulei na Bahia pra quebrar as casas de show Sou predileto delas, conhecido norte e sul Hoje é fogo na pare, o chefe te patrocina Doida, doida pra sentar no recordar minha conta Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amargo De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de vá, pô, vá De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de vá, pô, vá De quatro eu jogo rabos De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de vá, pô, vá De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de vá, pô, vá Traição é traição, romance é romântico, amor é amor E o lance é o lance é o lance Olha essa coisa do pente Olha essa coisa do pente Agora a moda é do pente Agora a moda é do sal, forro colado Traição é traição, romance é romance, amor é amor E o lance é o lance é o lance Olha a sequência do pente Segura aí, DJ, segura aí, segura aí Beijo na boca é coisa do passado Agora a moda é do sal, forro colado Beijo na boca é coisa do passado Agora a moda é do sal, forro colado Beijo na boca é coisa do passado Agora a moda é do sal, forro colado Música E aí, xixi, se for da porra toda eu vou tacar toda vocês Vou tacar toda vocês, vou tacar toda vocês E aí, xixi, se for da porra toda eu vou tacar toda vocês E aí, xixi, se for da porra toda eu vou tacar toda vocês Vou tacar toda vocês, vou tacar toda vocês E aí, xixi, se for da porra toda eu vou tacar toda vocês E aí, xixi, se for da porra toda eu vou tacar toda vocês E aí, xixi, se for da porra toda eu vou tacar toda vocês Eu boto, 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 eu boto Vai, o beat diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram numa lança, mas brava, pois cria religião, casar com o jovinho Comanda na mala, imolência na pura, envolvência muito estilosinho Acompanha os reis da dança, nesse hitzinho Desenrola, bato, e joga de latim Desenrola, bato, e joga de latim A banhada tá lançando essa bababa na nossa Desenrola, bato, e joga de latim Desenrola, bato, e joga de latim Vai, o beat diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram numa lança, mas brava, pois cria religião, casar com o jovinho Comanda na mala, imolência na pura, envolvência muito estilosinho Acompanha os reis da dança, nesse hitzinho Desenrola, bato, e joga de latim Desenrola, bato, e joga de latim Desenrola, bato, e joga de latim Alô, DJ Jack Maridão termina em balança no tudo Passado pequenininha, hoje ela tá pegante Nem sabe que o maluqueiro já tá morrendo de fome Pede do playboy dela E comigo sempre some Ela gosta da favela E no barraco se esconde E depois Tome Só tome Tome Só tome Tome Só tome Tome Só tome Pede do meu namorado E com chefe ela sempre some Quem sabe que eu te dou prazer, mulher Então tome Tome Só tome Tome Só tome Tome Só tome Tome Só tome 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 Passado pequenininha, hoje ela tá pegante Nem sabe que o maluqueiro já tá morrendo de fome Tome 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 Só tome Tome Só tome Tome Só tome 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 Bendito do meu namorado E com chefe ela sempre some Sabe que eu te dou prazer, mulher Então tome Tome Só tome Tome Só tome Tome Só tome Tome Só tome Alopeito Music É doado divulgações DJ Piu Piu de Itabé Ela disse que amo véi, mas sei que não rola em nada Gosta do dinheiro pra gastar na cachorrada E toda depravada de hoje no capital Eu já sei o que é isso, isso é amor Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiriquete Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiripiriquete Saia rodada, usa rodinha Decote enfeitado com um monte de purpurina Ela não paga, ganha com tesia Foge se a sua carteira tiver vazia Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiriquete Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiripiriquete Piripiripiripiripiriquete Piripiripiripiripiripiripiriquete É o cheque, não pira Ela disse que ia morrer, mas sei que não vale nada Boja do dinheiro pra gastar na cachorrada E toda depravada de hoje no capital Eu já sei o que é isso, isso é amor Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiriquete Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiripiriquete Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiriquete Piripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripir